O secretário de Mudanças do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Everton Lucero, ministrou uma palestra sobre o Acordo de Paris no Fórum Nordeste 2017. E agora ele vai explicar um pouco para a gente o que é esse acordo e como o Brasil está se preparando para cumprir com as metas estabelecidas. Por favor, Everton. Bem, o Acordo de Paris é a mais recente tentativa da comunidade internacional de buscar uma solução para um problema que é sentido globalmente, que é o aquecimento global, chamado efeito estufo. Ele estabelece que nós devemos fazer todo o esforço possível para limitar a temperatura máxima de aquecimento do planeta em até 2 graus em relação à era pré-industrial e tentar fazer esforço para que não passe de 1,5 o aumento dessa temperatura, porque hoje nós já vivemos a 1 grau acima da temperatura até 1850, início da Revolução Industrial. E essa diferença já está sendo sentida em termos de impacto negativo, tanto em eventos extremos como furacões, inundações, secas mais extremadas. E isso pode ter feito inclusive para processos produtivos, para agricultura, para a economia dos países. Então há esse objetivo de criar uma economia de baixo carbono no longo prazo como um modo de garantir a sustentabilidade do nosso país, enfim, da comunidade internacional e da própria vida no planeta. E como é que o Brasil está se preparando para cumprir com esse acordo? No momento nós estamos elaborando uma estratégia nacional para implementar e financiar as ações que sejam de baixo carbono. Nessa estratégia destaca-se uma política nacional de biocombustíveis como primeira medida concreta que mobiliza um setor inteiro importante da economia nacional e que pode ajudar muito a redução de emissões do país e também na promoção do desenvolvimento sustentável com geração de empregos, de renda e com a capilaridade em muitos municípios, um grande número de municípios do país que podem se ver incluídos nessa nova economia de baixas emissões. E o setor sucro energético vai ser importante nesse plano, né? Explica para a gente por que o setor é um dos principais vistos pelo governo na hora de elaborar essas estratégias. O setor sucro energético tem um histórico de participação em políticas públicas desde a época do pro-álcool. Então existe capacidade instalada, existe conhecimento tecnológico, a capacidade está até em muitos casos ociosa e existe uma disposição para investir, para ter um planejamento de longo prazo. Então o Ministério das Minas e Energia, junto conosco no Ministério do Meio Ambiente, nós estamos em diálogo com o setor que já se prontificou a contribuir. Então é o setor que está mais pronto, preparado para nos apoiar na implantação de metas, de ações concretas para reduzir as nossas emissões. É por isso que tem um papel extremamente relevante, até como exemplo a ser seguido por outros setores da economia que nós esperamos que também sigam o mesmo rumo, a mesma trajetória, já que para nós reduzirmos as emissões drasticamente como precisamos, nós vamos ter que contar com a contribuição de todos os setores e de todos os níveis de governo, também no nível estadual, no nível municipal, nas comunidades locais e até mesmo a contribuição de cada indivíduo, de cada cidadão. E o Renovabil entra nesse processo também, não é? O Renovabil é essa nova política nacional de biocombustíveis que deve dinamizar o setor e permitir que haja previsibilidade e, mais que isso, de uma forma inovadora, porque não depende de subsídios e não depende de renúncia fiscal. Hoje o governo federal e o governo em geral não tem condições de comprometer-se com subsídios ou renúncia fiscal por conta do teto constitucional de gastos públicos. Então é preciso buscar formas inovadoras de fazer isso. E o Renovabil é uma dessas formas inovadoras porque utiliza um instrumento de mercado que valoriza o esforço que está contido na redução de emissões por parte da geração de combustíveis como o etanol, etanol de segunda geração, biocombustíveis de um modo geral. Zoya, muito obrigada, viu, Everton? Eu que agradeço.